Dorme filhinho do coração, não tenha medo do bicho papão Olá rapaziada, como que vocês estão hoje velho? Viram que o Joaquim tá no modo sleep Hoje o vídeo vai ser relacionado a dois fonezinhos exatamente Hoje vai ser review, unboxing, tudo mais duplo E basicamente são fones de ouvidos aí que eles tem o intuito de serem aqueles de fones de ouvido pra te acompanhar no dia a dia né Quem mandou aí pro canal foi a Oni Odio, como vocês podem ver aí Como sempre, muito obrigado Oni Odio Eles mandaram dois modelos, como vocês podem ver né, o A70 e o A10 E aí eu vou falar as peculiaridades de cada um e vocês decidem qual é melhor pra vocês e etc Lembrando que o site deles também vai tá aqui na descrição e eles produzem uma penca de modelos Então se nenhum dos dois te agradar, o que eu acho difícil, vocês podem ir lá dar uma olhada porque vai ter código promocional Então fica até o final que em algum momento eu vou dar o código de desconto aí pra vocês poderem pegar preço melhor Já introduziu o vídeo né, o Joaquim até desceu da cama ó, desistiu de tanto que eu falei aqui E agora vamos pro unboxing, fake pra variar né Mas eu coloquei ali dentro tudo certinho pra vocês poderem ter a experiência completa de como que eles vêm embalados E agora vamos nós, vamos começar pelo A70 porque lembrando que eles também tem uma diferença de preço né Então basicamente esse daqui ele é um pouco mais premium e por conta disso ele vai ficar por último Já diga-se de passagem que eu não escolhi a cor, tudo bem Mas quando vocês forem comprar vocês podem escolher a cor preta Porque esse daqui preto com vermelho é muito bonito Vamos abrir e mostrar tudo que vem aqui dentro Primeiro a gente tem uma penca de cabo aqui ó, que inclusive a gente já vê um diferencial que esse fone tem entrada P10 P10 o nome disso eu não tenho certeza Mas aquelas entradas de estúdio tá ligado Então se você quiser uma qualidade de áudio ainda melhor né Porque acredito que aqui passe um áudio melhor do que se fosse só o P2 comum Você também tem essa opção E se você quiser só P2 pra P2 também tem ó, entrada P2 pra P2 que é a comum pra você usar sei lá no seu PC Além é claro de um cabo micro USB pra você poder recarregar o fone de ouvido E vamos ao que interessa né, ele vem numa bolsinha mano, é mó bonitinho Bom, como vocês podem perceber né, ele tem aquele lance de dobrar aqui pra dentro pra ficar mais compacto E ser mais fácil de você carregar, dobra aqui pra frente também Ele tem um acabamento muito bom, tem couro aqui em cima, um couro sintético né E aqui também a espuma dele é bem grande, então fica bem confortável na hora que você põe ele Mas enfim, então vamos abrir o outro Cá está ele, a caixa dele é um pouco diferente como vocês podem ver porque ela é aquela de deslizar né Tá lá E esse daqui diferente do outro, ele vem numa case né O que é melhor eu acredito pra você poder levar na mochila por exemplo Vamos abrir aqui E cá está a lenda Bom, primeiro vamos ver o que vem aqui além do fone de ouvido né Basicamente ele vem aqui o cabo de carregamento dele Que dessa vez é um USB-C né, diferente do outro que é micro USB E inclusive ele também vem com esse cabo aqui mano Que é o de P2 pra P2 É porque ele tava ali do lado, porque geralmente eu uso ele pra não ter delay Mas ali dentro daquele pacote vem junto esse cabo aqui Além disso vem um manualzinho né, clássico A gente nem vai usar isso aqui, vamos ser sinceros Vamos ao fone, tirar os plásticos E aqui está ele, ele também dobra com encaixe aqui no final pra ele ficar firme ó E esse daqui como vocês podem ver tem um acabamento melhor né Ele é um mais premium né, digamos assim Aqui ele também é maciozinho aqui em cima Aqui nas borrachinhas do lado também é muito confortável Em relação a isso ambos são muito confortáveis E ele também dobra aqui pra fora né Enfim, acho que em relação ao unboxing é isso Vamos pra review Bom, aqui está ambos os fones de ouvido E eu vou dividir isso daqui, essa review digamos Estamos em duas partes, porque obviamente a gente tem dois produtos Evidente que o primeiro vai ser esse daqui Então vamos falar um pouco sobre ele Bom, primeiro de tudo, ambos os fones de ouvido são bluetooth e também por fio Você escolhe como você quer ligar ele no seu computador Ou no celular, enfim, na plataforma que você tiver E eu acho que um ponto a se destacar obviamente de fones sem fios né Um ponto importante é a bateria E isso não decepciona mano A bateria deles dura demais Eles chegaram e eu usei basicamente por uma semana sem carregar E tipo, eles não chegaram com 100% de carga Então pra vocês terem uma noção né, de que dura bastante Em relação aqui aos botões que tem neles Mais detalhes aqui na construção Tem o volume mais, menos, ligar e desligar né E aqui é a entrada P2 Que é pra você poder ligar no seu PC Além dos furinhos pro microfone Do outro lado a gente vai ter a entrada micro USB pra carregar E também essa entrada aqui né Que eu acho que é P10 Que basicamente serve pra você ligar ele de uma forma mais profissional digamos Geralmente em estúdios os caras usam isso Então acho que deve ter um motivo né Em relação a conforto Ele é muito confortável mano Ele não tem... Ambos né Ambos são muito confortáveis Até porque eu sempre usei aqueles fones de ouvido interno né Que tipo assim, você coloca dentro do ouvido Então é um pulo gigantesco em relação a conforto pra esse tipo aqui Que é muito melhor pra você usar por longos períodos de tempo E claro, em relação a qualidade de áudio Não tem como eu demonstrar pra vocês Mas é uma qualidade ótima Eu coloco esses fones de ouvido aqui Qualquer um dos dois E eu tipo assim, vejo uns ruídos nos meus vídeos Que eu nem sabia que tinha Porque realmente dá pra ver cada detalhe Seja da música, do vídeo Ou seja lá o que você vai fazer Com esses fones de ouvido aqui né Eu acho que é basicamente isso, tá ligado? Vamos passar pro outro, mas é claro Eu vou concluir citando os dois Então fica até o final Se você estiver interessado em qualquer um dos dois Falando agora sobre esse daqui Ele basicamente tem também A ligação Bluetooth E também por fio né Como vocês podem ver aqui Ele também tem a entrada P2 Aqui o botão de volume menos O botão de volume mais E o botão de liga e desliga Além de um LED de indicação aqui Pra você poder saber né Quando ele tá ligado, desligado Em modo de pareamento Do outro lado a gente tem a entrada USB tipo C Pra recarregar E a gente tem o ANC mano Por quê? O diferencial desse fone aqui Comparado ao outro principalmente É que ele tem redução de ruído Que basicamente é um lance Que você aperta esse botão aqui E ele tem três modos O primeiro é o modo desligado Que é basicamente só Quando não tá com nada ativado Em relação a redução de ruído O segundo é o modo transparência Que eu acho que é bem útil Pra quem usa E geralmente na rua né Porque aí você consegue ouvir O que tá acontecendo Sem fazer com que o fone acabe Com sua percepção ao seu redor Tá ligado? Então por exemplo Se você anda de bicicleta E gosta de ouvir música Com esse fone aqui Ele não vai te barrar De ouvir por exemplo Os carros que tão passando Perto de você Porque nesse modo transparência Ele deixa bem claro Parece que você não tá usando O fone de ouvido E se você aperta mais uma vez Você entra no terceiro modo Que seria aí sim O modo de redução de ruído ativa Nesse modo ele realmente Barra velho Os ruídos do lado de fora É bizarro Então além de você ter a redução Só de se tá tapado né O seu ouvido Você também tem a redução Eletrônica de ruído E é muito bom mano Principalmente porque por exemplo Quando eu edito vídeo Eu gosto de achar esse modo Porque eu edito vídeo Com o ar condicionado ligado E aí fica um ruído de fundo O tempo inteiro Enquanto eu tô editando E aí quando eu ligo Esse modo de barrar os ruídos né Fica muito melhor Eu consigo ver muito mais detalhes No áudio Acaba que a qualidade de áudio Dele fica superior Só pelo fato de não ter ruído Atrapalhando o que você tá escutando Então eu acho que esse é o ponto Principal desse fone aqui cara A redução de ruído Realmente é um diferencial E geralmente Fones de ouvido com essa feature né Com esse lance da redução de ruído São bem caros mano Em relação a bateria Dura tanto quanto o outro Em relação a qualidade de áudio Também é tão boa quanto o outro Eles dois tem uma qualidade de áudio Muito boa Eu acho que realmente O que vai fazer você decidir É essa redução de ruído mano E realmente é um plus muito bom Bom em relação a review desse daqui Entre aspas né Eu acho que é isso Então agora vamos falar em geral Cara ambos são fones muito bons Eu acho que se você puder Desembolsar um pouco mais Eu recomendo mais esse daqui Mas se você quiser ter uma qualidade De áudio muito boa E não gastar muito Você também tem essa opção Porque em relação a qualidade de áudio Ambos são muito parecidos Então acaba que é mais A relação do ANC né Da redução de ruído ativa Que vai fazer você escolher Entre um dos dois E também é claro o preço E também lembrando Que se você quiser usar eles Como headset entre aspas né Usar eles no PC assim Usar pra jogar e tudo mais Você também vai poder É só você fazer a ligação aqui Via cabo Que aí não vai ter nenhum tipo de delay Que inclusive até usando Sem fio né Bluetooth mesmo Não tem muito delay É bem utilizável assim Pra assistir vídeo e tudo mais Mas pra jogo competitivo Eu sei que tem que ter Aquele tempo de resposta instantâneo Então é melhor você ter O cabeamento Tá ligado? Ah a princípio Eles também tem uma feature Muito legal Que basicamente você pode ligar Eles em dois aparelhos Ao mesmo tempo E isso eu uso principalmente Pra ligar eles no meu computador E no meu celular Ao mesmo tempo Porque assim eu posso Estar ali editando meu vídeo De boa E se chegar uma mensagem Ou alguma ligação No meu celular Eu consigo atender E falar por eles normalmente Porque eles vão estar conectados Tanto no meu celular Tanto no computador E não dá nenhum tipo de interferência Porque quando começa a fazer O som no celular Ele para de transmitir O som do computador E assim vice-versa também Então não fica um caos Tá ligado? Não fica o barulho do celular Com o do computador Tudo ao mesmo tempo Então é bem de boa Usar isso E é bem útil Enfim Eu acho que era basicamente isso Tá ligado? Não tem mais o que eu falar Porque é difícil até fazer Review de fone de ouvido Porque não tem como eu demonstrar A qualidade pra vocês Mas a disparidade de som Pra um fone de ouvido convencional Que vem no seu celular Por exemplo Pra um desses tipos aqui É bizarro cara Os graves são muito bons Pra escutar música É um absurdo Além é claro Do isolamento de ruído Que é muito bom em ambos Aqui tem o isolamento de ruído Ativo e passivo E aqui só tem o passivo Que seria só o fato De tapar a sua orelha Mas mesmo esse passivo Já é melhor Do que a maioria dos fones Do mercado Que são só de você Colocar no ouvido Enfim Era basicamente isso Que eu tinha pra falar hoje Dá o like aí embaixo Se inscreve Lembrando que o link Ah inclusive Só tô esquecendo de falar o código Código promocional É esse daqui Que tá aparecendo na tela Então se você for comprar algo Lá no site da One Odil Que vai tá aqui na descrição Assim como o link Pra você poder comprar Qualquer um desses fones Use esse cupom de desconto Que vocês vão conseguir Um preço melhor ainda Acho que era isso Agora sim eu posso finalizar o vídeo Dá o like aí embaixo Se inscreve As paradas de youtuber Que vocês estão ligados E fui